e aumentando o seu conhecimento o alto-falante tem a função de transformar energia elétrica em energia mecânica o alto-falante recebe a corrente alternada vinda do rádio ou do modo de potência o alto-falante trabalha com uma impedância impedância seria a resistência oferecida a passagem da corrente alternada e o alto-falante pode ser de 2, 4 e 8 onz de impedância que são os alto-falantes mais usados a impedância é super importante para podermos fazer o acasalamento ou seja ligações em série e paralelo ou mista para acasalarmos a impedância do alto-falante com a impedância do rádio ou do modo de potência se não fizemos o acasalamento certo podemos queimar os mesmos os alto-falante o ferro subwoofer isso bom trabalho em frequências baixas o chamado loupes então é importante que mantemos essa frequência de trabalho para evitarmos a queima do alto-falante alto-falante irá trabalhar fora da frequência a bobina começa a esquentar queimando o alto-falante quanto maior for o alto-falante irá produzir mais sons grave porque ele consegue arrastar uma maior massa de ar qualquer dúvida deixe seu comentário no canal se inscreva e obrigado